Como superar o ciúme nos relacionamentos amorosos? O ciúme pode ser doloroso para quem o sente e para quem é seu objeto. Pode até terminar um relacionamento em que há muito amor. Em maior ou menor grau, o ciúme é um sentimento que as pessoas experimentam em um relacionamento. É um sentimento que está relacionado a sentimentos de possessividade e sentimento de certo em relação ao outro, e muitas vezes decorre de inseguranças pessoais que levam à desconfiança do parceiro. De acordo com o Centerstone, a inveja não é um produto do pensamento racional. Durante uma verificação da realidade, é muito provável que perceba que esses sentimentos não têm base na realidade e são pensamentos obsessivos sobre coisas que você não conhece ou nunca viu. Isso não significa que seu parceiro seja um exemplo de retidão e que você esteja sempre errado. Significa simplesmente que o ciúme é uma falta de confiança infundada. Quando há fundamentos, não é o ciúme, mas a certeza de que a outra pessoa foi ou está sendo infiel. Além de ser sinônimo de amor, o ciúme pode causar pequenos desentendimentos que, com o tempo, podem corroer ou até mesmo destruir um relacionamento. Se você sente que nunca será feliz em um relacionamento ou sempre será traído e precisa tomar nota, mas ainda está se perguntando o que seu parceiro viu em você, então este artigo é para você. Razões para ciúmes nos relacionamentos Em primeiro lugar, você precisa entender que não é problema do seu parceiro, é você. Para Tony Robbins, o coração do ciúme é a baixa autoestima. Quando uma pessoa não tem confiança ou não é digna do amor de seu parceiro, ela começa a culpar a outra por essas inseguranças. Estas nada mais são do que crenças limitantes, que são falsas crenças que temos sobre nós mesmos. Claro que, além dos fatores internos, também existem problemas externos que podem provocar ciúmes. Pode ser uma quebra de confiança do seu parceiro que o magoa, ou uma traição ou até mesmo um flerte que pode fazer você se sentir ameaçado quando seu parceiro fala com outro membro, sexo ou quando você está namorando seus amigos. Este é um grande problema. Em última análise, é importante confiar totalmente em seu parceiro para evitar sentir ciúmes dele. Efeito do ciúme nos relacionamentos Quando o ciúme se torna insalubre, fica fora de controle e pode ser muito devastador. É excessivamente desenvolvido por parceiros para se tornar um sentimento negativo e atormentado, incluindo ele. Além disso, quando há dúvidas no relacionamento, mostra a falta de respeito e prisão em suas dúvidas. Além disso, o ciúme pode Torna incondicional de amor Exclusão de compaixão e simpatia da relação Criação de estresse e insegurança nas relações O seu parceiro para não é aberto e honesto com você, porque seu medo da reação Restringe a liberdade de outras pessoas e você não se sente livre para ser mais de Junte-se à diversão e autotransmissão da relação Afeta a saúde física, emocional e espiritual dos parceiros que afetam negativamente o compromisso do relacionamento, o efeito oposto de o que ciumento Como superar o ciúme Comece cancelando pensamentos intrusivos e substituído por eventos Se o seu parceiro não lhe der nenhuma razão especial para duvidar dele, pare de suspeitar imediatamente Se o ciúme não for controlado, seu relacionamento sofrerá Pode levar alguma terapia ou alguma busca profunda na alma para encontrar a raiz do ciúme Ao descobrir esses gatilhos de sentimentos, você pode criar um relacionamento mais saudável Algumas dicas podem ajudar, desde que a pessoa ciumenta realmente queira se livrar do sentimento 1. Admita que você tem um problema Quando a pessoa ciumenta não percebe, ou tende a fingir que não sente, não percebe o grande mal que sua insegurança pode causar Quando ele se conscientizar e perceber que tem um problema e que deve resolvê-lo, ele dará o primeiro passo para a cura O que deve ser reconhecido para alcançar o caminho da cura? 2. Perceba por que você se sente com ciúmes De acordo com o local de psicologia de hoje, o ciúme pode ser uma string para resolver o problema De acordo com o terapêutico do relacionamento, veja o ciúme como uma janela de oportunidade por pessoas que podem olhar e ganhar clareza Isso envolve um profundo conhecimento de si mesmos Desenvolvemos esses sentimentos por um motivo Verificando este motivo pode ser a maneira de encontrar soluções Como princípio geral, o ciúme é como uma resposta de meio bolo para um problema Descubra qual é o problema e resolva Pode ser trauma de infância, problemas com os pais, sentimentos de ser traído por alguém em quem você confia, ou sentir-se indigno de ser inflamado por críticas, etc O acompanhamento psicológico ou a psicanálise podem ajudar 3. Perceba que o problema não é com o seu parceiro, mas com você Ciúme é uma escolha É possível que problemas ou mágoas do passado criem um campo para esse sentimento emergir Mas ainda é uma decisão da pessoa que o vivência Não é sobre as ações do seu parceiro, sejam presentes ou passadas Mas sobre seu estado de espírito, seus valores Assim, ao descobrir a fonte, você descobrirá que sua necessidade não foi atendida Por favor, ou Curious, e então você pode aprender a controlar o ciúme Após este primeiro passo, comece a cultivar dentro de si os valores que o ajudarão a controlar as suas emoções São eles Confiança O que tira sua confiança e o deixa inseguro em seu relacionamento A maneira como você olha Sua nota Talvez o perfeccionismo, o resultado de se sentir indigno Comparar com outros Esse conhecimento permitirá que você conserte o que enfraquece sua confiança A autoestima Autoestima não é o resultado de uma grande aparência ou se você tem produtos como um carro final, roupas engraçadas e smartphones caros A autoestima vem de suas crenças pessoais e valor pessoal Conquiste alguém, se você tiver que fazer um bom trabalho ou até mesmo aceitar bem em seu ambiente social Procure por isso e você se sentirá melhor consigo mesmo Autossuficiência autossuficiente é suficiente em todas as situações da vida É financeiro, mental ou profissional Claro, isso não significa que não precisamos de outros Isso significa que, se tivermos alguém nos ajudar, quanto? Se não, isso também Podemos resolver nossos problemas sem depender dos outros Em relação, deve haver tal autossuficiência Pensando que deve compartilhar o mundo juntos e não depende um do outro Ele soltou que a outra pessoa não precisava que você fosse feliz, mas você escolheu compartilhar sua felicidade Então você perceberá que seu parceiro está com você porque você quer Ninguém forçou isso Isso apenas reduz drasticamente o nível de ciúme em um relacionamento Por favor, tome um momento para compartilhar Obrigado 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 Obrigado